7 horas da manhã, tô acordando desde as 4. Bom dia, como é que você tá? Tudo bom? Pra mim, o anoitecer, quando chega perto das 11, meia-noite, uma hora da manhã, que não é anoitecer, né? Já é madrugada. E essa hora do dia, 6, 7 horas da manhã, são as horas mais gostosas do meu dia. Eu moro no interior e aqui nessa árvore fica um casal de arara, eu acho que é arara. Eles ficam piando, só que eles piam, tipo, muito forte. É muito alto. Qualquer dia, qualquer dia não, né? Eu tenho que pegar a hora certinho que eles estão aqui pra mostrar pra vocês. Rapaziada, que Deus te abençoe, bom dia pra você. No último vídeo, cara, muita gente comentou. Eu fiquei de cara, mano. Faz tempo que eu não posto no YouTube e quando você, pra você que não entende do algoritmo do YouTube, quando você ficar muito tempo sem postar, o seu alcance vai lá embaixo, assim como toda rede social. Só que o YouTube você tem que ficar postando todo dia. Depois de uns 10, 15 dias, o YouTube começa a te recomendar pros seus inscritos mesmo. Então, tem inscrito mil que nem sabe que eu vou ter que fazer vídeo. Às vezes você vê um canal de 1 milhão, 2 milhões e o cara tem, tipo, 10 mil visualizações, 15 mil. É por conta disso. No YouTube você tem que fazer uma constância bem forte pra voltar o canal. Hoje eu acordei às 4 horas da manhã porque eu tenho problema de saúde. Eu tenho bronquite e o meu antialérgico acabou. Quando eu tomo um antialérgico, eu dou uns 15 minutos. Eu não fico 100%, mas me dá sono. Com sono eu consigo dormir tranquilo. Com o efeito do remédio. Eu fiquei das 2 da manhã, 3, 4. Quando deu 5 horas eu falei, mano, vou levantar. Porque se eu ficasse na cama e dormisse, eu ia acordar muito tarde e aí as coisas não iam render. E eu fui e postei um store na esteira. Falei, rapaziada, já que eu tô acordado, bora começar o dia daquele jeito que meu dia vai ser corrido hoje. Hoje tem um monte de coisa pra fazer. Lavar roupa, arrumar casa, muita coisa. Trabalhar ainda. E eu sei que vai ter gente que vai ver aquele store e vai falar assim, vai acordar às 11. Meio dia vai falar assim, caraca, mano. Olha o gão lá, mano. 5 horas da manhã o cara tava na esteira, velho. E eu aqui, vagabundiano. É meio dia e eu tô na cama ainda. Só que o pessoal não vai saber que eu acordei cedo porque eu tava passando mal. Quando a minha mulher se juntou comigo, minha mulher é uma pessoa anônima, uma pessoa normal. Ela só tem rede social por usar mesmo, né? Ela não é influenciadora nem nada. Tudo que ela via na internet, ela acreditava. Absolutamente tudo. Se tal pessoa foi viajar e falou que era dinheiro, sei lá, de divulgação, ela acreditava. Se tal pessoa teve uma barriga chapada e falava que foi por dieta, ela acreditava. Quando ela começou a sair comigo, ela foi em festa de influenciador, ela começou a frequentar esse meio, ela ficava de cara. Porque ela percebeu que nem tudo que é postado é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Você tá chapando? O que que acontece, rapaziada? Às vezes você segue um cara que você acha pica, um cara que você acha monstro, e você vê ele acordando às 5 horas da manhã. E você fala, mano, o que que esse cara tá acordando às 5 horas da manhã, velho? O sucesso desse cara deve tá porque ele acorda cedo. Eu vou seguir a risca o que esse cara faz. Só que, rapaziada, eu acordei às 5 horas da manhã, fui fazer minha caminhada, porque eu tenho a disponibilidade de dormir à tarde. Se der umas 3, 4, 5 horas da tarde, que é o horário mais fraco do meu trabalho, que geralmente o pessoal tá trabalhando, então o pessoal não consome conteúdo na internet, eu consigo tirar uma sonequinha e voltar a arrepiar à noite. A maioria, 99% dos CLTs, não consegue fazer isso, cara. Não é impossível dormir à tarde se você trabalha de carteira registrada. Como o título do vídeo fala, cara, é 1% melhor todo santo dia. Todo mundo tem defeitos, cara. Absolutamente todo mundo. Às vezes que a gente se deixar levar, a gente começa a ser um cara muito arrogante. Às vezes que a gente se deixar levar, a gente começa a ser um cara muito prepotente. Ah, não preciso de ninguém. Ah, se você não gosta de mim, dane. Cada um pro seu canto e marcha. Só que a cada vez que a gente deixa o nosso eu falar mais alto, a gente tá se afastando de Deus. Entendeu, cara? A gente tá se afastando do cara lá de cima. Eu li uma frase ontem que eu falei, puta, é verdade. A partir do momento que a gente aceita as nossas próprias manias, os nossos próprios jeitos, a partir do momento que a gente aceita o nosso próprio pecado, cara, eu sou cachorro mesmo, mano. Sou cachorro. Não vai ter mulher que vai me segurar e é isso. Se pisar no meu calo, eu vou e traio mesmo. A partir do momento que você é assim, cara, você tá se afastando da sua salvação. A gente tem que buscar ser próximos a Deus 1% todo santo dia. Esse mundo é uma passagem, rapaziada. E quando eu falo que esse mundo é uma passagem, é uma passagem muito rápida. Só quem já perdeu um ente querido, sabe como a morte, ela não bate na porta. Quando a morte chega, ela é do nada. Quando eu perdi minha mãe, rapaziada, eu perdi minha mãe na madrugada. Era umas 4h30 da manhã. Na noite passada, eu tava comendo no Burger King, com uma mina que eu tava ficando na época. E o Burger King foi assaltado, cara. Olha que loucura. A gente tava comendo, pum. O Burger King foi assaltado. Os caras chegou e falou assim, ó, a gente não quer mexer com vocês, a gente só vai lá dentro. Ficou um na porta de cá, um na porta de lá, e o outro entrou, andando, cara. Entrou, foi no cofre, com certeza era a fita dada, né? Pegou as bananas de dinheiro, saiu. Todo mundo ficou tipo, caraca, mano, o que aconteceu? Sabe quando você fica uns 2 minutos pra te falar, mano, o que aconteceu aqui? Aí eu falei pra ela, a gente tinha acabado de comer, já tava no sorvete. Vamos subir? Nisso a minha irmã me ligou. Minha irmã falou assim, ó, eu tô com a mãe aqui no hospital, ela não tá muito bem, mas não é nada grave. Como eu já falei pra vocês, a minha mãe tinha vários problemas de saúde. Na época eu era duro, 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 duro. Na época eu tava no exército, e quando você tá no exército, ninguém te contrata pra trabalhar, porque pode acontecer do quê? Você tá trabalhando, e o exército te ligar e falar assim, ó, tem que fazer uma missão numa cidade vizinha, você vai ficar 6 dias fora. Então o seu patrão, ele tem que te pagar pra você ficar fora, entendeu? Então quando você é tipo grávida, quando você vai entregar currículo, e o cara vê que você tá na época de se alistar, na época de entrar pro exército, não pode fazer isso, né? Mas eles não te contratam. Igual você aparecer grávida, ninguém vai te contratar, porque sabe que você vai passar mal um dia, sabe que você vai ter que fazer exame. Então na sua carga semanal, que era tipo 6 dias de trabalho, você vai tipo 4, você vai 3, entendeu? Então nenhum patrão vai te contratar. Falei, não, demorou, você precisa de alguma coisa, me liga e marcha. Cheguei em casa, deu uma horinha, minha mãe chegou com a minha irmã, e meu pai do hospital, fui dormir. Eu sempre dormi cedo, mas eu sempre dormia mais cedo, porque eu tinha que acordar 4 horas pra ir pro exército. Eu acordei no outro dia, ouvindo a tosse da minha mãe, muito forte, muito forte. Quando eu fui pro quarto, eu já dormia com a farda, então eu já dormia com a minha meia, meu meião, minha calça, minha camisa camuflada, então eu já acordava no último minuto, colocava meu cinto, colocava meu jaleco, minha boina, e já partia pro ônibus, tá ligado? Pra mim conseguir dormir um pouco mais, então eu já tava fardado. E quando a minha mãe faleceu, minha mãe começou a passar mal, começou a passar mal, quando a gente viu, ela já tava tossindo sangue. Quando a pessoa tá tossindo sangue, meu amigo, já tá nas últimas, tá ligado? Aí a gente começou a ligar pra Samu, começou a se mexer, e aí já não deu tempo. Minha irmã começou a fazer massagem cardíaca, ela cansou, eu fiz massagem cardíaca, quando o Samu chegou, minha mãe já tava sem vida. Foi absolutamente do nada. Eu não consegui falar eu te amo pra minha mãe, eu não consegui pedir desculpa se eu tinha feito alguma coisa pra ela, eu não consegui falar nada. Aconteceu. Do nada. Simplesmente aconteceu. Só que graças a Deus, eu não tinha débito nenhum com a minha mãe. Nenhum. Eu não dormi bravo com ela. Não aconteceu nada entre eu e ela. Quando eu tinha vontade de falar eu te amo pra ela, eu falava. Quando eu tinha vontade de abraçar ela, eu abraçava. Minha mãe sempre foi muito carinhosa, então eu sempre fui o dobro com ela, tá ligado? Se eu tivesse segurada, não, mano, eu sou chucrão, sou chucrão mesmo, não consigo falar eu te amo, não vou falar. Eu ia ser o cara mais doente da fase da terra, doente que eu falo psicologicamente. Eu ia falar, mano, eu perdi minha mãe cedão e não falava eu te amo pra véia, mano. A única coisa que eu, tipo, fico triste é que hoje eu não, naquela época eu não tinha a condição que eu tenho hoje. Hoje minha mãe teria uma vida completamente diferente, completamente diferente, tá ligado? A única coisa que me dói é isso. E toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu fico pensando, caramba, minha mãe tá vendo lá de cima, tá ligado? Caraca, mano, será que minha mãe tá se orgulhando da parada que eu tô fazendo? Rapaziada, a gente tem que buscar ser 1% melhor todos os dias de acordo com o que você pode, cara. A constância, ela vale mais do que a velocidade. Você ser 1% melhor todo dia é melhor do que você ser 90% num dia, aí no outro dia você já é zero, aí no outro dia você vai sim, aí no outro dia você já desanimou de novo, aí no outro dia 100% de novo. 1%. 1%. 1%. Hoje, mano, hoje eu vou começar a me alimentar melhor. Pô, não precisa começar, já corta a fritura, já corta a refrigerante, já, mano, já corta tudo, calma. Vamos cortar o refrigerante? Um meizinho? Pô, já corta o refrigerante. Vai, 1%. Pô, acho que agora eu já sinto confiança de cortar a fritura. Vou comer só assado, vou comer só cozido. Pô, 1%. Pô, agora eu acho que eu já tenho firmeza de começar uma luta. Não gosto de academia, vou começar uma luta. Começa um jiu-jitsu, começa um boxe. 1%. Geralmente o pessoal, ah, não, mano, já quero fazer dieta, já vou sem refrigerante, sem fritura, academia, crossfit, whey, suplemento, pum. O pessoal vai e desmaia no primeiro dia, não consegue. É 1% de acordo com a sua produtividade, de acordo com o que você consegue. E por favor, rapaziada, para com esse rótulo. Às vezes eu vejo uns moleques novão, mano, novão, 13, 14 anos, sou cachorro mesmo. É isso, se não gostou é poucas, já nem me relaciono, mano. Não pisa no meu calo, eu sou tranquilo, mas não pisa no meu calo, se pisar no meu calo, já sabe. Eu sou um cara bom, mas sem fazer o mal também, conheço gente. Pô, para com isso, pessoal. Eu vejo isso assim, eu falo, meu Deus do céu, cara. Não precisa. A vida é uma passagem, rapaziada. Não é pecado você querer acumular recursos, querer ter um carro da hora, você querer morar numa casa da hora, não é pecado. Tudo bem, você tá aqui, você tem que viver o melhor, viajar para vários países mesmo, curtir, comer uma boa comida, tomar uma boa bebida, às vezes tomar um vinhozinho da hora, tomar um uísque bom, bem, só que você não pode deixar os desejos mundanos se sobressair com o desejo do Criador. Se possível, vai numa igreja, se você se sentir bem. Se não der, ouve uma palavra no YouTube, baixa o aplicativo que te passa uma mensagem legal. Hoje em dia tá tão fácil, mano. Hoje em dia tá tão fácil se salvar e tá tão fácil se perder. É a frase do dia, velho. Hoje em dia tá tão fácil se salvar. Hoje em dia tem Bíblia online, tem versículo do dia. Não posso ir na igreja, algo. Tem live de missa, de culto. Não consigo ir no horário. Os caras deixam a live lá, salva. Se você pesquisa, mano, eu tô com depressão, aparece 85 médicos lá te passando, o que você pode fazer? Remédio natural. Hoje em dia tá tão fácil se salvar e hoje em dia tá tão fácil se perder. É pornografia. É vídeo dos caras uns se batendo, um traindo o outro. Valores se corrompendo. Pai, é filho matando pai, pai matando filho. Ficar de herança. Aí você vai ver a herança, 30 mil reais. Pô, esse dia eu vi uma notícia, mano. Um irmão matou o outro e viu o valor da herança da 30 mil reais. Eu falei, pelo amor de Deus, dinheiro é dinheiro, com certeza, mano. Mas o que você faz hoje com 30 mil reais, velho? Você não compra nem um carro zero, um carro zero, um quiz, tá 60 pau. Esse cara se matou por mano. Tá ligado o que eu tô te falando? Vamos vigiar, rapaziada. Quando eu falo vigiar, é vigiar de verdade. Às vezes você perde a salvação por bobeira, entendeu? E o pecado, o pecado não é ruim não, filho. O pecado é gostoso. É a mesma coisa de droga, rapaziada. Não gosto de droga. Não gosto. Tenho aversão. Entendeu? Tenho aversão total. Mas eu tenho certeza que se eu provasse, eu ia gostar. E tudo que eu falo, você pode pesquisar. Tem uma filha que ela se jogou no K9. A mãe falou assim, filha, sai desse negócio, esse negócio é fácil de você sair. Eu vou fumar aqui pra te mostrar que eu fumo uma vez e saio. A mãe não entrou junto na parada? Pesquisa no YouTube que tem. Vamos vigiar, certo? Não te conheço. Pode ser que você é a primeira vez que tá me vendo. Pode ser que você me segue há tempos. Hugo, faz esse tipo de vídeo todo dia, mano. Não é assim que funciona. É quando eu sinto, velho. Eu tava lá. Vou te mostrar aqui. Eu tava aqui, ó, respondendo o pessoal. Sabe as palavras, Hugo? Muito top. Sem palavras, descrever o que eu tô vivendo. Você é diferenciado. Aqui, ó, zero segundos. Tava fazendo isso agora. Deus te abençoe. Tava fazendo isso, ouvindo um louvor. Falei, mano, vou trocar uma ideia sobre isso. E acabei chegando nesse assunto. Quero te passar aí um bom início de semana. Que Deus abençoe aí o seu dia. E vamos se cuidar. Eu quero ver você lá no céu, cara. Falou que quando a gente chegar no céu, a gente não vai lembrar de nome, não vai lembrar de rosto, não vai lembrar de nada, né? Eu estudei toda a minha vida numa escola. numa escola adventista, né? Então a gente tinha aula de religião, eles sempre falavam de Deus. E falava lá que a gente, todo mundo que subir, não vai lembrar de rosto de ninguém, não vai lembrar de nome. Então, tipo, lá você não vai saber. Ó, minha mãe, você é minha mãe. Ó, você é um cara que me fez mal, tá ligado? Você era o meu maior inimigo. Não, chegar lá, parece que não sei. Vocês entenderam o que eu tô te falando, né? Não é que o nosso rosto vai mudar. Mas a Bíblia tem um sentido figurado pra falar que a gente tem que entender. Então, quando eu chegar lá, você não vai lembrar de mim, cara. Mas eu espero que, com algumas palavras que eu te falei, você se apruma de novo, tá ligado? Às vezes a gente vai se perdendo. Como eu falei, o pecado é gostoso, cara. O pecado é bom. Por isso que a gente se perde fácil, fácil. E a gente nem percebe que a gente tá perdido, tá ligado? Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir até aqui, certo? E é nóis. Não precisa dar like, não precisa... Só se inscreve aí pra você ficar por dentro. Deixa eu nem colocar meu Instagram nem nada. O importante é passar a palavra. Tamo junto aí, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.